Ortodontia, qual a posição que a gente reabilita, que a gente faz o planejamento? Posicionamento articular, correto, e aí ser. E o que normalmente acontece? O problema que acontece é o seguinte, é que muitas vezes o paciente vem da ortodontia, todo encaixado, bonitinho, quando você deita o paciente na cadeira, só dele deitar, o paciente na cadeira, ele já cai em uma posição totalmente diferente da que ele veio. Aí, mandar de volta para o ortodontia e dizer, olha, a posição que você posicionou os dentes está diferente da posição articular. Isso aí acontece todo dia, infelizmente. E aí gera a instabilidade. Instabilidade, porque é uma posição que o cara vai ficar encontrando toda hora, tentando achar. Porque primeiro eu tenho que pensar no posicionamento articular, depois eu vou engrenar os dentes de acordo com o posicionamento articular, e não o contrário. Eu engreno os dentes e a articulação fica fora da posição? A gente às vezes não para para pensar nisso, mas isso aí é uma realidade que acontece todo dia. E como que o ortodontista planeja o caso de ortodontia dele? Ele pega os modelos e encaixa na mão... Na posição de máximo intercuspidação. Então, para você, ortodontista, que porventura esteja assistindo a esse curso, você precisa, no primeiro momento, fazer o posicionamento da articulação, para depois planejar o seu movimento dental, o seu posicionamento dental, depois de posicionado a articulação.